Boa noite, Renato. Oi, oi, boa noite. Renato, eu queria, a gente, claro, sempre que é a tua análise sobre um jogo hoje, um jogo de ampla superioridade e placar positivo, um clássico que valoriza ainda mais, mas, além disso aí, eu queria um ponto em especial. As figuras que tu lançaste logo depois da eliminação da Copa do Brasil, o sistema de jogo com o Luciano e o Diego Tardelli. Tu encontrasse uma fórmula, digamos que deve levar o Grêmio até o fim do ano, de uma mesma maneira, abrindo mão daquilo que durante muito tempo tu mesmo gostaste de usar, que era um centroavante mais posicionado, tu usaste o tempo do Barrios, tentou o André durante bastante tempo, é uma característica que a gente sabe que tu gosta, mas o que está sendo feito agora é uma fórmula nova que já demonstrou nesses três jogos aí, que é, talvez, o ideal para o momento? Sim, você falou bem. É o ideal para o momento, né? No momento em que você consegue os resultados, não tem por que não mudar, né? Quando eu falo que eu gosto do atacante mais posicionado na área, é pelo sistema que o Grêmio joga. O Grêmio, ele constrói muitas jogadas de gols e é importante você sempre ter um atacante de área para brigar com alguns zagueiros, para conferir essas jogadas que a gente faz principalmente de linha de fundo, mas eu nunca falei para vocês que eu era contra, contra o atacante que se movimenta também. Então, o Tardelli tem se entendido bem aí com o Luciano. Foi uma fórmula de que a gente encontrou após a eliminação para o Flamengo, tem dado certo, eles têm jogado bem. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que a equipe toda, né? Produziu durante os 90 minutos. Muita gente pode achar que, no segundo tempo, o Grêmio tomou conta do jogo porque estava com um jogador a mais, mas o Grêmio já tinha tomado conta desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto. No intervalo do jogo, já havia elogiado a minha equipe, que eles estavam muito bem, que eles tinham que continuar daquela maneira, que nós iríamos ampliar o marcador. E aí teve a expulsão. É lógico que o nosso trabalho foi um pouco mais facilitado, mas, desde o início do jogo, a equipe se comportou muito bem. A equipe toda. E conseguimos uma grande vitória contra o nosso maior rival. E a gente deu uma encostada ainda mais no G4, que é o nosso objetivo de entrarmos nesse G4. A gente sabe o quanto que é difícil. Mas, jogo a jogo, a gente vai buscando as vitórias para a gente entrar. Nesse G4, como falei, até porque agora faltam oito jogos. E o nosso objetivo é a gente chegar entre os quatro primeiros. Renato, como você disse, no primeiro tempo, o Grêmio também já foi superior, mesmo com o mesmo número de jogadores. Como é que você projetou, pensou o jogo, já analisando também o time do Internacional, e a escolha pelo Galhardo para começar o jogo? Nós temos dois laterais, o Galhardo e o Léo. O Léo jogou dois jogos seguidos. Lá contra o Vasco, ele pediu para ser que estava sentindo a perna. Aí é questão de inteligência. Eu vou arriscar no terceiro jogo, colocar o Léo para ter que queimar uma substituição durante a partida? Poderia não sentir. Mas ele fez dois jogos seguidos. Lá contra o Vasco, ele pediu, porque ele falou que ia arrebentar, que ele estava com a perna muito pesada, estava muito dolorida. Então, três dias depois, quatro dias depois, ele não podia arriscar, ainda mais no Clássico. Por isso que eu coloquei o Galhardo. O Galhardo vem bem também. Mas eu acho que todo jogador que eu coloco em campo, ele procura sempre fazer o que a gente pede e procura fazer sempre o melhor para a equipe. Da maneira que eu armei a minha equipe, não tem muita mudança, não tem muito o que inventar. Minha equipe joga assim há muito tempo, há três anos. A gente sufoca o adversário mesmo, a gente joga dentro do adversário. Aquilo que eu falei para vocês não foi porque o Interacional estava com um jogador a menos. Foi assim, desde o primeiro minuto, praticamente o Paulo Vitor foi um telespectador. Não fez nenhuma defesa. E nós criamos bastante, desde o primeiro tempo. Então, eu acho que eu elogiei bastante a minha equipe pelo comportamento deles, porque a minha equipe jogou e marcou. Não deu chance para a equipe do Internacional. É dessa maneira que a gente gosta, de jogar. A gente sempre respeita todo mundo, não é porque o Internacional, mas o Grêmio sempre joga dentro do campo do adversário em busca do gol. Eu falo sempre para vocês, independente do local, do adversário, da competição, é a maneira do Grêmio jogar. Renato, certa feita uma coletiva que você disse que só quatro times jogavam futebol bonito no Brasil. E não citou o Internacional, que foi seu rival hoje. Ficou claro que você estava certo quando disse isso no jogo de hoje? Eu não vou ficar aqui falando se o Internacional joga feio. O que tem que falar são vocês. Aí eu pergunto para vocês. O Internacional, com todo respeito, joga de uma maneira. De uma maneira que a mim não agrada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Uma equipe que ficou o tempo todo se defendendo contra todo mundo, como outras grandes equipes do futebol brasileiro. Por isso que eu já falei para vocês, o futebol brasileiro, eu estou preocupado. Então, as equipes que buscam, o maior exemplo está aí. Foi boa a sua pergunta. Você vê quem joga para frente, quem procura o gol, quem procura as vitórias e vê a tabela do campeonato. Isso já explica. Eu não estou aqui discutindo se o Internacional joga feio, joga bonito. Eu citei as equipes que eu vejo, que jogam para frente, que buscam as vitórias, que sempre estão bem colocadas. Então, eu acho que o mais importante é o que o Grêmio faz. E o Grêmio está aí, mais uma vez, ele saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, e está beliscando já o G4. Então, muitas equipes estão somente no campeonato brasileiro, estão atrás da gente. E os que estão na frente, daqui a pouco a gente vai alcançá-los. Pode ter certeza disso. Então, quando banquei que o Grêmio ia disputar a Libertadores do ano que vem, hoje é fácil falar, entre aspas, o Grêmio deu um grande passo, três vitórias nos últimos três jogos, mas eu banquei depois da derrota contra o Flamengo, que o Grêmio ia chegar e ia disputar a Libertadores do ano que vem. E eu continuo bancando isso. Dentro da rivalidade grenal, Renato, que você conhece muito bem, na temporada de 2019, o Grêmio termina o ano sem perder para o Inter, e tendo conquistado um título, inclusive, em cima do maior rival. Qual a importância, dentro do contexto do clube, para esses números que representam, em 2019, uma supremacia gremista sobre o adversário? Eu acho que a nossa supremacia é há três anos. Nesse ano, foi mais uma vez comprovada. Cinco grenais, o Grêmio não perdeu nenhum grenal, o Grêmio tomou um gol. Não sei se o Grêmio tomou o gol, não é? A gente não pode botar na conta do Internacional, que foi gol contra, mas vai, foi o Paulo Miranda que fez. Então, o gol do Internacional, quem fez foi o Grêmio. Mas, eu acho que, de cinco grenais, num momento que você não perde nenhum, a gente mostra a nossa força, inclusive, ganhando o Campeonato Estadual em cima deles. Mas, futebol é assim mesmo, você tem que aproveitar o momento. É o nosso grande rival. A gente sempre respeitou, vai continuar respeitando. Agora, a gente sempre vai buscar as vitórias. Foi dessa forma que a gente sempre enfrentou o Internacional. Então, não é por um acaso. O Grêmio disputou cinco grenais e não perdeu nenhum. Então, é a maneira de a gente jogar. O Grêmio vem bem nos últimos três anos. Como você mesmo falou, esse ano não tem mais Grenal. Então, esse ano aqui, nós terminamos o ano invictos. Cinco grenais, sem perder um. É bom, até porque a gente sabe que, no fundo, tem a rivalidade. Com todo o respeito, obviamente, mas tem a rivalidade. Hoje mesmo, com todo o respeito que eu tenho ao clube do Internacional, a torcida deles, mas que quem viu o jogo comprovou. E comprovou, foi um massacre. Hoje custou barato. Hoje custou barato 2x0. Só você vê os principais lances, as situações que o Grêmio teve. O Internacional teve cinco chutes, nem um a gol. Então, os números aumentam. Então, hoje, realmente, se o meu time... Não foi ordem minha, mas se não tira o pé do acelerador, pode ter certeza que ia ser goleada. Na cidade de bom tamanho, ganhamos três pontos. Renato, seguindo no assunto supremacia e também qualidade técnica, um jornalista, colega nosso, hoje, postou que o Grêmio jogou essa partida de hoje parecendo que estava jogando contra um Vitória, um Botafogo, e ainda disse pedindo desculpas a esses clubes, mas tamanha grandeza que foi a diferença. Você concorda com isso? Acha que foi bem isso? Eu não vou entrar nesse mérito. O Grêmio, eu sempre falo para vocês, independente do adversário, da competição, do local, o Grêmio joga da mesma forma. O Grêmio joga da mesma forma, independente do nosso adversário. Hoje, foi o Internacional, o Grêmio não jogou diferente da maneira que enfrenta os outros adversários, não jogou diferente hoje sempre da maneira que enfrentou o próprio Internacional. O Grêmio tem a sua maneira de jogar. Eu gosto de ver o Grêmio jogar, eu acredito que o nosso torcedor também, em três anos, se você ver os números aí do Grêmio, eles são excepcionais. Então, por que a gente vai mudar? Então, não é porque, ah, hoje o Grêmio foi muito superior ao Internacional, parecia que estava jogando contra isso. Não, o Grêmio joga, respeita todo mundo, independente do adversário. Importante uma equipe jogar bem e buscar os resultados, e isso a gente tem feito aí, principalmente depois da eliminação que a gente teve diante do Flamengo, a gente deu uma resposta rápida, buscando nove pontos em três jogos, e a gente continua brigando pelo G4. Pois é, Renato, você falou sobre chegar a Libertadores o ano que vem, mas quando falou isso, dizendo G6 ou G4. Agora o Grêmio já deixou para trás dois adversários nessa disputa, está dois apenas do G4. Está cada vez mais próximo, a sua confiança aumenta em relação a isso, e também a importância do Matheus Henrique para o seu meio campo. A minha confiança sempre teve, quando eu banco as coisas, eu banco pensando no meu grupo, eu sei do que esse grupo pode fazer dentro do campo. Eu sei que nós somos muito mal diante do Flamengo, mas o que eu falei, a gente deu uma resposta muito rápida. Quando eu falei que o Grêmio ia disputar a Libertadores, eu falei o G6, o G4, é lógico que o nosso objetivo é o G4, mas tem outras grandes equipes também brigando. Mas vamos brigar, a gente está a dois pontos do G4, tem a possibilidade do Flamengo ganhar a Libertadores, abrir mais uma vaga. Eu acho que o mais importante é a gente continuar nessa pegada, ganhando jogos, se aproximando, faltam oito jogos, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos oito jogos, mas o nosso objetivo é, lógico, colocarmos diretamente o clube na Libertadores. Matheusinho, todo mundo sabe do potencial dele, você sabe que eu sou fã do futebol dele, eu sempre falei isso para vocês, era um garoto que quando a gente descobriu na base, trouxemos ele profissional, sabia que ia render frutos. Está aí, já chegou na seleção brasileira, merecidamente. É um garoto que vem se destacando em todos os jogos, jogou muito hoje também. É um jogador que enche os olhos de qualquer treinador, de qualquer torcedor. Isso é importante, porque o Grêmio, nesses últimos anos, vamos mais recentemente, nesse ano, nós descobrimos mais dois talentos, que é o Matheusinho, o próprio Jean. Quer dizer, então, todo clube precisa disso, que a gente possa descobrir talentos lá na base, trazer profissional e fazer com que esses garotos cresçam, porque não tem um clube no mundo, principalmente aqui no Brasil. Você precisa, de vez em quando, formar jogadores no profissional, vindo da base, para poder vender, porque você não tem um clube que consiga respirar, se não for isso. E outro dia eu falei para vocês, numa situação que, conversando com o próprio presidente, se pega um Everton hoje, se pega um Jean, se pega um Matheus, o Grêmio tem por baixo, no mínimo. Não vou nem citar outros jogadores, mas só esses três, o Grêmio tem de 100 milhões de euros nos cofres. E o Grêmio chega em todas as competições, sempre com os pés no chão, sem... buscando jogadores, comprando jogadores, trazendo jogadores, sem ter os pés no chão. Isso é fundamental, por isso que o clube anda em todos os sentidos, anda e anda muito bem dentro e fora do campo. Renato, acho que não tenho os números aqui, mas acho que você, o técnico mais tempo de permanência no clube, no clube de na Série A, vai continuar batendo esse recorde o ano que vem. E, essa semana, o Departamento Médico falou sobre as lesões, tem até informação que o clube vai investir alto o ano que vem para modernizar, vamos dizer assim, o Departamento Médico. E, em algum momento, as lesões, você acha que tiraram a chance de o Grêmio ir mais além nas competições, digo aí, na Copa do Brasil, na Libertadores? As lesões, elas acontecem em todos os clubes. Eu queria falar do Departamento Médico do Grêmio, eles têm total confiança em mim, gostam muito dos médicos do Grêmio, são muito capacitados. e as lesões, elas aparecem não só no Grêmio, não, em outros clubes também. É muito fácil, hoje, ouvir alguém dando exemplo de dois, três jogadores do Flamengo, mas, para você falar de lesões, você tem que entender do babado, você tem que entender o que o jogador tem. Às vezes, uma lesão é mais grave que a outra. Uma cirurgia foi feita, foi feita uma cirurgia aqui, foi feita uma cirurgia no outro clube. Mas tem que ver o grau da lesão, do estiramento. Enfim, então, quando se ganha em qualquer clube, se esconde um monte de erros. Está tudo certo, está tudo bom, está ganhando, esconde. E aí, de repente, quando você não tem resultado no clube, sempre se apega no Departamento Médico. O Departamento Médico tem total confiança no presidente, tem total confiança da diretoria, total confiança do treinador. São capacitados, têm a minha confiança, vão continuar trabalhando e sempre procuram fazer o melhor para o clube. Seria muito simples, de repente, não ter um resultado, chegar aqui, ah, mas o meu jogador não sai do Departamento Médico. Isso nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer porque eu confio nisso. Se os jogadores ficam um tempo a mais no Departamento Médico, porque é necessário, ninguém vai cacificar um jogador. O jogador, o que ele mais quer jogar, então, ele procura sempre se recuperar o mais rápido possível para voltar a jogar, para ajudar. O jogador de futebol gosta de jogar. Só que, às vezes, nem sempre é possível. Então, é por isso que digo, é muito fácil falar, chegar no ventilador, falar um monte de besteira. Aí você faz duas, três perguntas sobre a lesão para essa pessoa, não entende nada, mas gosta de falar, gosta de botar no ventilador. Entendeu? Então, quem estudou medicina que pode responder isso? Melhor do que eu. Só que eu tenho a experiência. Só que as pessoas não têm nem a experiência e nem estudaram medicina. E gostam de opinar. Quanto a... para o ano que vem, você falou. A minha preocupação agora é com o G4, fazer com que o clube, pelo menos o G6, dispute a Libertadores o ano que vem. De vez em quando, eu cruzo com o presidente, troco uma ideia com ele. Entendeu? Fica tranquilo. Oi? Não, não dá para acompanhar o presidente. O presidente gosta de outra coisa. Eu gosto de shopping. Se eu acompanhar o presidente, eu caio. Mas aí eu te converso numa boa. Renato, esses próximos oito confrontos de final de Campeonato Brasileiro, pelo menos quatro, o Grêmio vai jogar contra equipes da parte de cima da tabela. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eu botei o Atlético Paranense nesse bolo. Mas tudo isso começa contra a CSA e Chapecoense agora na sequência. O que vai ser mais difícil jogar contra equipes de baixo ou de cima da tabela? E outra, em determinado momento da partida, você esbravejou um pouco com seus jogadores, principalmente com o Galhardo, e acabou botando o Léo no lugar do Galhardo. Dá para dizer que em algum momento da partida você, de certa forma, perdeu a paciência com o Galhardo? Os jogos, não tem jogo fácil, seja na parte de cima da tabela, ou na parte de baixo. Eu sempre falo para o meu grupo, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele é sempre muito mais difícil que o primeiro. Por quê? Porque só tem o segundo turno. Você vai encontrar as equipes que brigam pelo título, equipes que brigam pela Libertadores, equipes que brigam, de uma certa forma, pela Sul-Americana, e equipes que brigam para não caírem. Então, não tem jogo fácil. Então, na parte de cima da tabela é difícil, na parte de baixo da tabela também é difícil. O Grêmio é degrau a degrau. O próximo jogo nosso, o próximo degrau é o CSA, que vem subindo bastante produção no campeonato. É um time chato, muito bem treinado, pela GEL. É um time que vai complicar, porque está com a corda no pescoço, não vai ser nada fácil. É um jogo difícil, que a gente sabe que vai ser difícil. O comum vai ser difícil quando você pegar as equipes que estão lá em cima também. Todo time briga por um objetivo no campeonato, ou seja, na parte de cima da tabela ou na parte de baixo da tabela. Não, quanto ao Galhardo e ao Bravergê, eu perdi um pouquinho aí a minha paciência, não no negócio da atuação dele, é que ele saiu porque ele estava sentindo o joelho. Então, ele e o Léo Moura têm se revezado ali, eu tenho colocado um, eu tenho colocado outro, eu estou satisfeito com dois. Agora, é muita lesão. Ele tomou uma batida hoje durante o jogo no joelho, estava com dificuldades até para correr, estava mancando. O Jérômeo encostou em mim e falou, olha, o Galhardo está reclamando muito de dores. Então, foi mais uma substituição que eu tive que queimar por uma lesão, entendeu? Num Grenal, que eu não gosto de trocar jogadores ali atrás, a não ser por necessidade. Então, eu queimei a segunda substituição pela lesão dele. Acontece. Eu já tinha trocado o Maicon. E, num Grenal, uma partida importante dela, você não sabe o que pode acontecer. Só tinha mais uma substituição. Por isso que eu segurei bastante. Porque daqui a pouco, faça a terceira, acontece alguma coisa, eu acabo o jogo com 10. Então, foi nesse sentido aí que eu esbravejei um pouquinho, porque foi mais uma substituição que eu tive que fazer por lesão. Renato, o Rômulo, quando ele entrou contra o Botafogo, a torcida vaiou. Hoje também ficou um pouco na bronca, mas ele foi lá e fez aquele belo gol de cobertura. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o gol dele, que foi bem plástico hoje. Eu acho engraçado que antes, não são todos, mas eu vou botar um pouquinho no tempo no jogo contra o Vasco. É muito fácil criticar. O Renato começou com o Rômulo, começou com o Michel, aí o meio de campo do Grêmio não tem tanta técnica para sair jogando, aí o Vasco começou a sufocar o Grêmio. Aí, criticam. Aí, depois, vem me perguntar por que eu tomei aquela decisão. Eles não perguntam. Ninguém pergunta antes. antes de criticar, espera terminar o jogo. Você escalou esses dois jogadores? Aí vem a explicação. Eu vou te dar a explicação, mais ou menos a explicação de hoje, que aconteceu lá contra o Vasco. Eles querem a parte técnica, como eu quero muitas vezes. Só que eles não pensam, tem gente da imprensa que não pensa, por que eu escalei dois jogadores altos, apesar de não terem tanta técnica na saída de bola. Porque, se você for ver, a jogada fortíssima do Vasco é a bola aérea. Tanto é que, mesmo com o time alto, nós tivemos problemas lá. Eles cabecearam, inclusive, bola na nossa trave. Por quê? Era uma maneira de eles tentarem fazer o gol na gente. Por isso que eu coloquei dois jogadores altos, justamente para neutralizar essa jogada do Vasco. Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer criticar. Hoje foi a mesma coisa. Aí eu tirei o Maicon, que é o jogador alto, que estava marcando o guerreiro deles, que é um bom cabeçador. Aí eu tiro o Maicon e coloco o Darlan. A gente ganha também, continua ganhando na parte técnica, mas a gente perde em altura. Aí eu tomo um gol de cabeça dentro da minha área. Aí esse mesmo repórter pode falar assim, mas também colocou o Darlan e não colocou o Romulo, que era alto. Não dá para... Sabe, se o homem lá de cima não agradou todo mundo, você acha que o Renato vai agradar todo mundo? O que eu fico, às vezes, aborrecido é com isso. Antes vem a crítica. Não é da tua pergunta, não, eu estou falando. Antes vem a crítica. Aí depois, eles perguntam por que entrou aquele time. Então, eu falo o seguinte, engole um pouquinho a crítica, espera um pouquinho, quando terminar o jogo, chega aqui e pergunta, por que escalei aquele time? Aí eu vou dar a explicação. Aí se quiser criticar, depois critica, mas muitas vezes não dá chance. Eles critiquem, aí vem o treinador aqui explicar. Aí depois que o treinador explica, é, ele tem razão, mas já criticou. Está entendendo? Antes você atira, depois se pergunta se o cara é inocente e culpado. É a vida. Fazer o quê? Renato, nesses últimos três anos, Jeromel e Kahneman jogando juntos, não perderam o Granais, se eu não estou enganado, são oito Granais, os dois atuando juntos. E, além deles, o Michael, que já está há vários anos no elenco tricolor, o Cortes, já indo também para três, quatro anos, o Everton, alguns anos, apesar de jovem. A manutenção desse elenco te garante e proporciona jogos como o de hoje, com uma grande superioridade em relação ao rival. E também, a questão de enfrentar o São Paulo, que hoje é o grande, de concorrente ao G4 em casa, na Arena. Isso dá uma possibilidade maior do Grêmio chegar realmente entre os quatro primeiros? O nosso grupo, ele, há três anos que eu trabalho com a maioria desses jogadores. Às vezes, a gente, é uma coisa normal todo final de ano você perder dois, três jogadores, quatro, cinco, daqui a pouco chegam outros jogadores, você renova um pouco o plantel. Faz parte, né, da renovação. O Grêmio vai renovando isso todos os anos, automaticamente, principalmente com os garotos da base. Então, esse grupo, para onde vem, não sei, vamos ver o que vai acontecer esse restante aí de campeonato brasileiro, depois eu sento com o presidente, se tiver que ficar, sento com a diretoria, a gente troca ideias, a gente sempre busca o melhor para o clube. De repente, a gente, sim, pede um ou outro jogador, mas a gente já está de olho em alguns outros jogadores. Faz parte da renovação de qualquer grupo, de qualquer clube, independente se está ganhando ou perdendo, a renovação, ela é normal. Outra pergunta? É lógico que é bom jogar contra um adversário forte que a gente está aí brigando pelo G4 em casa, mas não adianta nada a gente ficar pensando no São Paulo. A gente tem que ir degrau a degrau, não adianta. A gente pode chegar lá no jogo com o São Paulo muito longe do G4. Então, a gente tem que pensar no próximo adversário. O próximo adversário, o CSA, depois da Chapecoense, tem que ir buscando, tem que ficar junto com esses times do G4, continuar brigando até o final do campeonato. Faltou oito jogos, 24 pontos, o importante é que o Grêmio se recuperou bem no Campeonato Brasileiro, está ali brigando e a gente, a cada rodada, a gente tem que ficar ali próximo, tentar entrar o mais rápido possível e até o final do ano pode ter certeza, esses oito jogos aí vai ser uma guerra, vai ser uma guerra porque todo mundo quer o G4. Renato, do que depende a tua permanência em 2020? Por exemplo, você aceitaria não receber um aumento, uma valorização salarial para que o presidente possa investir em uma grande contratação? Deixa eu bater palmas para você, deixa eu bater palmas para você, aí o teu chefe vai te chamar e vai te dar um aumento e fala, não, eu não quero, eu não quero, eu não preciso, eu não preciso, está sobrando? Dinheiro não aceita desaforo, meu amigo, mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu falei, isso é um papo meu com o presidente, com a diretoria do clube, agora, você sai com cada um, eu vou te contar, o dia que tiver uma greve lá na tua emissora, eu vou te cuidar, eu quero ver se você vai fazer greve querendo aumento, vou ficar de olho em você, entendeu? Eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que a gente vem realizando aqui, esse negócio de aumento, não aumento, renova o contrato, não renova o contrato, isso aí eu sempre falei que com cinco minutos com o presidente, com a diretoria, eu me acerto, eu só tenho que deixar o presidente um pouco longe de mim, porque gosta de um cowboyzinho e esse cowboyzinho acaba comigo, mas eu me acerto. Renato, tudo bem? pouco mais de um mês de campeonato aí, oito jogos, aquela hora de, além de fazer a parte, dar uma olhadinha do outro lado também, ver o que está acontecendo com os rivais, ficar espiando o que está acontecendo com os outros também, para ver quais são os limites, as limitações, para chegar justamente a esse G4, e você considera o São Paulo o principal adversário do Grêmio, ou tem mais gente que pode chegar ali? Não, internacional pode chegar, o Corinthians pode chegar, o São Paulo que está grudando, a gente, o próprio Santos que está ali, mas a gente tem condição de alcançar, e ainda aquilo que eu falei, tem a chance do Flamengo de repente ganhar Libertadores, que vai abrir mais uma vaga. Mas independente, esses adversários que são fortíssimos, é o que eu falo, a gente precisa fazer a nossa parte, eu não cito o Atlético Paranense, por exemplo, porque o Atlético Paranense já está classificado, então ele vai abrir essa vaga, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, mas todos os jogos são difíceis para eles e para eles, para a gente e para eles também. Todo mundo que é Libertadores, de preferência no G4, direto, nós também. Então essa briga com esses clubes aí pode ter certeza que vai ser até o final do ano. Faltam oito jogos, e esses oito jogos pode ter certeza que vai ter briga Grêmio, Internacional, Corinthians, São Paulo, o próprio Santos, eu acredito que essas equipes aí que estão brigando mais por esse G4. O Chapecoense levou, Renato, 3x0 de São Paulo, agora nessa rodada, ontem, foi o jogo ontem, São Paulo 3, Chapecoense 0, e a sequência é exatamente essa, CSA, depois Chapecoense. O time é propositivo, joga dentro de casa atacando e joga fora de casa atacando. Esse é o grande segredo, é a tranquilidade que esse time tem para buscar exatamente o que se espera dele nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas é nesses três anos que a gente joga assim, eu sempre falo para vocês, o meu time ataca o adversário, lógico, a gente tem nossos cuidados defensivos, mas no momento que se ataca o adversário, você está muito mais próximo da vitória do que da derrota. Então, é um sistema que eu introduzi aqui no Grêmio, é um sistema que o meu grupo gosta de jogar dessa forma também. Então, a gente respeita todo mundo, mas a gente joga para ganhar, seja aqui na arena, seja fora, esse é um dos nossos sucessos, sem dúvida alguma. e é dessa forma que a gente vai continuar jogando esses últimos oito jogos do ano, até porque pela qualidade que eu tenho dos meus jogadores, pela qualidade que eu tenho no meu grupo, é dessa forma que eu posso jogar. Fui atacante, sempre gostei de jogar para frente. É um conceito que a gente tem aqui, que eu coloquei que todo mundo gosta e o Grêmio sempre se deu bem nesses três anos, então não tem por que mudar. Valeu, obrigado, Renato. Pessoal, na sequência, o presidente Duda vai atender vocês. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado.